Brasília, 19 de abril, 19 horas. A Elisângela, à minha esquerda, nosso intérprete Libras, e à direita o Pedro Guimarães, nosso presidente da Caixa Econômica Federal. Posso dar uma live bastante rápida e o assunto do momento, né? É o auxílio emergencial. Antes disso, desejar uma pronta recuperação para o Siqueira, o apresentador da RedeTV, que passou mal no dia de ontem. Eu espero que ele volte rapidamente, porque, apesar do meu exíguo tempo, sempre que posso eu assisto aí o Siqueira com seu humor, com sua alegria, traz realmente boas informações e fala a linguagem do povo. Um abraço, Siqueira. Vamos lá, o assunto do momento aqui, Pedro. Primeiro, nós já pagamos, a Caixa, como já pagou, em torno de 33 milhões de pessoas. 33 milhões de pessoas já receberam. Nós tínhamos uma expectativa de número de pessoas, mas foi além disso daí. Foi além. E tem alguns milhões que estão reclamando. Esses alguns milhões que estão reclamando. O que você disse para ele, Pedro? Isso. Nós fizemos, presidente, o maior programa de inserção, ou seja, das pessoas poderem ter contas, que não tinham conta em banco, da história, certamente, do Brasil e de qualquer país que eu conheça. O que acontece? Foram mais de 45 milhões de pessoas que se cadastraram. Então, nós estávamos esperando algo como 20 milhões, 25, e já se cadastraram 45. Então, este é o maior ponto, ou seja, um volume muito grande de pessoas, e algumas delas, várias delas, ainda não receberam a resposta, porque está em análise pelo todo o grupo que está fazendo. Tem gente que preencheu de forma errada, erro de CPF, teve também? Com toda certeza? Teve. Quando a pessoa, presidente, não colocou o CPF corretamente, ela não conseguiu nem ir para a segunda fase. O que aconteceu foi que muitas pessoas que tinham algum tipo de problema com a justiça eleitoral, ao redor de 12 milhões de pessoas, só puderam começar a se cadastrar na sexta-feira passada. Então, só a partir da sexta-feira passada, este grupo que tinha um problema com a justiça eleitoral pôde se cadastrar. Estimamos que 4 milhões de pessoas tenham se cadastrado desde sexta-feira, que tinham algum tipo de problema anterior. Mas também teve muita gente que tinha emprego, era servidor público, tinha renda, e não se enquadra. Aí foi lá para dar um tiro. Ou até foi, não foi de má fé, foi achando que tinha direito. Aí não tem direito. Então, a gente lamenta esse pente fino que está sendo feito. Eu acho que mais uns 10 dias deve chegar ao ponto final. E também, brevemente, devemos começar, antes de completar os 30 dias do recebendo pela parcela, vai começar a pagar a segunda parcela. Sim. Ponto muito importante, presidente. O governo Bolsonaro, que foi quem organizou todo este benefício, junto com o ministro Paulo Guedes, que foi quem idealizou esse benefício para os informais. Temos três grupos, o Ministério da Cidadania, a Caixa e a Dataprev. Cada um com o seu papel. Não há a menor possibilidade deste governo realizar um pagamento sem que tenha dinheiro e esteja no orçamento. Então, o que acontece? Existe já o dinheiro para a primeira parcela, na verdade, para todas. Só que, como nós tivemos um número muito maior de pessoas do que qualquer um imaginava que fizeram o cadastro, você precisa de poucos dias, e na verdade, já está praticamente resolvido, para que tenha uma complementação, ou seja, vai aumentar o valor do orçamento. Então, por causa disso, dado que este governo, o governo do senhor, nunca vai fazer nenhuma maluquice, não haverá nenhuma chance da gente pagar sem que o orçamento esteja 100% aprovado. E repito aqui, antes de completar 30 dias do recebido da primeira parcela, a Caixa garante que vai pagar a segunda parcela. E esse pessoal que já recebeu está, então, numa relação limpa, vamos assim, não tem problema. Zero. Já vai quase que um clique e vai para... Não é para todo mundo, é para quem é o primeiro dia, quem faz aniversário de janeiro, fevereiro e março, se não me engano. Isso. Nós já temos, presidente, 33 milhões e 200 que já foram pagos. Tem mais 10 milhões de pessoas que vão receber, na semana que vem, a mais, o Bolsa Família. Então, já são 43 milhões, certo. Em primeira mão, nós recebemos o recurso do Ministério da Cidadania, então, só assim que a gente anuncia, da primeira parcela, de mais 1,9 milhão de pessoas que são os informais. Então, nós tínhamos pago 13,1 e aumentamos, aumentaremos para 15 milhões de pessoas. Este recurso será depositado pela Caixa na sexta-feira à noite. A partir do sábado, as pessoas poderão retirar um volume de 1,2 bilhão de reais a mais. E quem, por exemplo, recebia a Bolsa Família, vamos supor, recebia a Bolsa Família, 200 reais, vai receber 600 reais. 600. Mais 400. 1.200 ou 1.800. Existe uma série, se você tiver duas pessoas da família que tenham possibilidade, você vai receber 1.200 ou 1.800. Mas o que está acontecendo, presidente, os valores são muito significativos, o número de pessoas está nos surpreendendo positivamente e é isto que está fazendo com que esse programa seja sucesso todo. Também, para maio, junho, o pessoal que recebe, que recebe não, que tem direito ao fundo de garantia, vai poder requerer até 1.045 reais, se não me engano. A partir do dia 15 de junho, se eu não me engano. E ainda tem um segundo benefício que será pago dentro de poucas semanas, que é o auxílio do seguro-desemprego. Então, na questão do desemprego, também terá um segundo benefício, segundo a conversa que eu tive com o secretário Bruno Bianco, do ministro Paulo Guedes, ao redor de 24 milhões de pessoas. Então, nós temos 54 milhões de pessoas que estavam esperadas aqui. Conversa com o ministro Onyx, nós esperamos mais, pelo menos 60 milhões. Depois teremos mais 24 milhões de pessoas para esse auxílio da questão do desemprego. E teremos 60 milhões de pessoas para a questão do FGTS, porque a Caixa pagou no ano passado, exatamente no saque imediato, 60 milhões de pessoas. Então, é um número muito grande. Nós teremos pagamentos em abril, maio e junho da questão dos 600 reais, do auxílio emergencial. A partir de maio, do auxílio desemprego. E, em junho, a questão do FGTS. Essa quantidade de pessoas no seguro-desemprego é uma preocupação, porque senão são pessoas que perderam o emprego. Eu não quero chutar números aqui, mas são milhões de pessoas que perderam o emprego. Se eu não me engano, eu vi uma matéria hoje, não sei se é verdadeira, porque a gente lê, tem que checar a fonte. Santa Catarina teria perdido em torno de 400 mil empregos formais. Santa Catarina, 400 mil empregos formais. Não vou discutir aqui as medidas restritivas, para evitar o pessoal fazer uma festa com o meu nome no dia de amanhã. Mas, está na casa de milhões o número de pessoas que perderam o emprego formal. Sem contar os informais, que era estimado em 38 milhões de pessoas, que uma parte considerável. não vai mais, na praça, vender um churrasquinho, vender um pano no sinal luminoso, botar um xaxopo no lado e vender um sorvete na arquibancada no jogo de futebol. E isso daí é uma preocupação. Que agora eu estou vendo que parte da sociedade está preocupada. Grande parte dos políticos começa a se preocupar. Eu tive com o governador Ibanez. Ele baixou um novo decreto agora, onde está tendo a exigência da máscara em via pública. E praticamente ele abriu todo o comércio. Outros estados estão seguindo na mesma linha. Infelizmente, o vírus chegou, infelizmente, continua levando pessoas a óbito, infelizmente. Em especial os mais idosos e o pessoal que tem algum tipo de doença. Mas uma verdade que ninguém contesta. De 60 a 70% da população vai ser infectada. Ninguém contesta esse número. Só a partir daí, diz a gente do mundo todo, é que o país começa realmente a entrar na normalidade e poder dizer que está ficando livre do vírus. Agora, a questão do emprego, que foi sendo destruído desde lá de trás, desde lá de trás, sempre foi uma preocupação minha. Você não imagina como eu apanhei da mídia brasileira. Aquela sempre historinha, né? Vida, você não recupera. Economia, recupera. Há dois problemas, acredito. Eu acho uma coisa, eu não tenho números aqui. Mas entre o Brasil, por exemplo, tem uma renda per capita, tem uma economia, e um país pobre, de um outro continente, o africano, por exemplo. A expectativa de vida é maior aqui ou maior lá de Zimbabue? É maior aqui. A expectativa de vida é maior aqui. Por quê? Porque a renda é maior. Então, se a nossa renda vai cair, a morte chega mais cedo. É isso que eu sempre busquei levar ao conhecimento público. Não podia fugir da verdade. Eu estou respondendo o processo, dentro e fora do Brasil, sendo acusado de genocídio, por ter defendido uma tese diferente da OMS. O pessoal fala tanto em seguir a OMS, né? O diretor, o presidente da OMS é médico? Não é médico. Sabia disso? O presidente, mesma coisa que fala aqui no Brasil. O presidente da Caixa não fosse alguém da economia. Não tem cabimento. Eu fosse presidente da Caixa, com todo respeito. Eu não ia fazer nada lá. Não sei se ele se viesse para o Exército. Você não ia fazer nada no Exército também. Então, o presidente da OMS não é médico. Não é médico. Está certo? E o pessoal fala, tem que seguir a OMS. Tem que seguir o Ministério da Justiça. Seguir determinações, orientações, como, por exemplo, a Anvisa também. Diz na lei última, na lei que trata desse assunto, desse ano, né? Que, para determinadas questões restritivas, a Anvisa tem que ser consultada. E não foi consultada. Bem, uma coisa mais, Pedro? Tem mais duas. Pode não, vamos lá. Tem um outro ponto importante. A partir da segunda-feira agora, do dia 27, nós pagaremos as pessoas que têm conta digital na Caixa Econômica Federal, ou seja, presidente, aqueles 15 milhões que nós já abrimos de contas digitais, de quem não tinha conta nenhuma, vão poder começar a retirar o dinheiro, a sacar o dinheiro nas lotéricas e nos ATMs dentro das agências. Então, janeiro e fevereiro, no dia 27, segunda-feira, e aí vai durante dez dias. Isso é muito importante, porque no começo, nas primeiras duas semanas, presidente, nós depositamos nas contas digitais, mas nós quisemos dar um espaçamento. Então, para todo mundo que tem conta digital, a partir desta segunda-feira, já começa o recebimento na boca do Caixa, seja na ATM, seja na lotérica. Isso é bem importante, porque normalmente é a população mais carente e aonde o senhor, governo do senhor, está gerando uma questão muito importante, que não é só esse benefício neste momento de crise. É mudando, ajudando a mudar a vida dessas pessoas, porque pela primeira vez na vida delas, elas terão acesso ao sistema financeiro, a uma conta de graça. também tem uma portaria publicada no dia de hoje, que é a do Ministério da Defesa e da Justiça, que disciplina o quantitativo de munições que o pessoal, o CAC, que é o colecionador e atirador, bem como aquele que tem o porte individual de arma de fogo, pode adquirir ao longo do ano, mês a mês, bem como ao longo do ano. Então, é uma boa notícia, porque está racionalizada a questão de venda de munições no Brasil. Então, está no nosso Facebook, tem essa portaria, está lá. E, para quem é atirador, para quem é colecionador, bem como quem não é nada disso, mas tem uma arma em casa, vai saber quantas munições vai poder comprar ao longo de cada mês ou ao longo de cada ano. Você gosta de arma, Pedro? Gosto. Você tem porra de arma? Tem. Tem porra de arma, está certo. Já leu a portaria? Já. Já leu? Gostou ou não? Gostei. Então, pessoal, tenho só mais uma coisa, presidente, que é importante. Dado a questão das filas em algumas agências da Caixa, o que nós realizamos? Três coisas muito importantes. 1.100 agências na Caixa abrirão duas horas antes. Ou seja, oito da manhã ao invés das dez. Quais são essas agências? As agências mais cheias. Na verdade, a gente já começou a abrir. No sábado, neste sábado, ao redor de 800 agências abrirão, como no feriado do dia 21. Então, a Caixa, nós vamos abrir no sábado, nós iremos abrir em feriado. E o terceiro ponto, presidente, nós contratamos mais vigilantes, mais pessoas terceirizadas para ajudar na formação, na organização de filas. Em 1.400 agências, ou seja, 2.800 pessoas para ajudar na organização, porque sim, em algumas agências você tinha uma aglomeração. E é esse equilíbrio que o senhor sempre fala entre a questão da saúde fundamental e a questão da economia fundamental. Se nós colocássemos todo mundo para receber no mesmo dia, ou em dois dias, 10, 15 milhões de pessoas iriam receber. Tem 125 mil pessoas me acompanhando e tem 91 mil acompanhando a Jovem Pan. Então, você que está me acompanhando, vai acabar a minha live daqui a pouco, bota na Jovem Pan aí. Vai ter o prazer de ouvir o Augusto Nunes e a Maria. Tem mais um caboclo também lá com muita independência. Esqueci o nome dele aqui, mas o Augusto Nunes e a Maria, não tem preço aí, vamos assistir a Jovem Pan. É a rádio que virou televisão. Realmente são notícias do dia, com muita propriedade e com responsabilidade. Uma coisa que poucos órgãos de informação tem, né? Então, vale a pena o pessoal aí voltar para a Jovem Pan. Alguma coisa a mais? Pessoal, Jovem Pan, todo mundo aí. Um abraço, até quinta-feira, se Deus quiser.